É Bayer de Munique, contra Lácio. Bateu pro gol! Foi bem e fez o dele. Bate pro gol! Não deu pro goleirão. Beija, trave e vai embora. Acabou saindo, foi por pouco. E foi com emoção de cavadinho ele faz. Teve tranquilidade pra arriscar e foi feliz na cobrança. Bateu pro gol! Gol! Fez o dele, pênalti convertido. Gol! Bateu e fez! É gol! No cantinho! E ali não tem como o goleiro chegar. Gol! No meio! Esse é o risco que o goleiro corre quando tenta adivinhar o canto. Que pressão é essa? Tudo depende dele. Vem a cobrança. Se perder, já era. É gol! Ele bateu e fez! Tudo literalmente aos seus pés. Se fizer, acaba! Cobrança desperdiçada! Ele não tava tranquilo. Guilherme, deu pra perceber que ele já foi tenso pra bola. Foi lá e fez! Foi lá e fez! Boa cobrança! Bateu! Perdeu! Acabou! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?